A operação, iniciada às seis da manhã, mobilizou 60 policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Itanhaém, que tiveram apoio de 40 homens da Polícia Militar. Os agentes cumpriram 28 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em Peruíbe. A PM foi recebida a bala em uma comunidade conhecida como Área do Caixote, um ponto de tráfico de drogas no município. Os policiais revidaram. Dois suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Assim que efetuaram os disparos, correram. Entretanto, a região estava bem cercada e cada um dos infratores que foi a óbito, ele se deparou com grupos distintos. O primeiro infrator se deparou com o policiamento ostensivo de Peruíbe e o segundo com o grupo de força tática. E os dois, infelizmente, acabaram indo a óbito. As investigações da Operação Archer começaram há três meses. Entre os objetivos, identificar membros de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Podemos dizer que o tráfico de drogas lá tomou um duro baque, né? Praticamente está terminado o tráfico lá por enquanto, né? Foram presos 22 suspeitos, apreendidos R$ 14.600,00, 2,5 kg de cocaína, maconha e crack, além de dois revólveres. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL